Um homem que não teve a idade divulgada foi preso pela Polícia Militar Rodoviária pelo crime de descaminho. O suspeito foi abordado durante uma operação no quilômetro 5 da MG 434 em Bom Jesus do Amparo, na região central do estado. Durante a abordagem, o condutor estava bastante nervoso. No banco traseiro do carro, os policiais encontraram a carga de cigarro sem nota. Foram contabilizados 500 pacotes, totalizando 5 mil maços. O dono da mercadoria contou que comprou cigarros em um shopping popular na região central da capital pela quantia de R$ 7 mil e a levaria para Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Durante a fiscalização, ele ainda tentou subornar um sargento da PM com parte da carga de cigarro para não ser detido. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante por descaminho e corrupção ativa. O veículo foi apreendido juntamente com a mercadoria e entregue na Receita Federal, em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte.